Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa Hoje eu trago pra vocês um vídeo de um jogo brasileiro muito maneiro que eu já trouxe há um tempo pro canal Um jogo chamado Killers, cara, olha só, jogo indie BR Tendo feito aí com muito amor e com muito carinho E para jogar este jogo, que a gente vai explicar mais ou menos como é que funciona Eu tenho aqui o Will Oi galerinha, tranquilos Tudo beleza? Tudo bom na lagoa, sobe na lave Então, o que é Killers? Killers é um jogo que traz muito a ideia de capturar monstros e treinar monstros, as criaturinhas Então ele tem sim fortes inspirações em Pokémon, em Digimon, em todos esses Monster Games aí, Monster Properties E é um jogo aí que inicialmente ele está aqui no modo multiplayer, tá? Eles estão fazendo o modo história, o modo que você vai andar como treinador, vai enfrentar inimigos Vai ter batalhas épicas, sabe? Você vai aumentar o seu time, treinar os seus bichinhos Só que por enquanto eles estão aqui com o modo multiplayer em arena, tá? Então o modo multiplayer em arena Aqui no caso estamos jogando com 12 pessoas, tem aí o Will E mais 10 seres que são 10 vezes melhores que a gente, né? Porque, pelo amor de Deus, os caras têm... Olha lá, em primeiro lugar está o Barry Bandit Barry Bandit? Cara, o pior é que tem uns nomes muito bons que eles colocaram Para esses caras Por exemplo, aqui nós temos... Caraca, é o Vamos Migrar Eu vou migrar, viu? Nossa, o cara já me tirou uma boa de uma vida, né? E basicamente, nesse modo, galera, você escolhe 4 personagens, tá? 4 Cubers E cada um desses monstrinhos tem uma série de ataques diferentes, tá? Pode parecer um pouco tenso para vocês olhando aí Meu Deus, é muito botão, é muita coisa Mas você aprende rapidinho, cara Agora, se você vai dominar ou não é outra história, tá? Não vamos mentir aí, para dominar o jogo é meio complicadinho Nós já chegamos à conclusão que o mais roubado é esse Spintata aqui O Tapu é o roubado, né? É o bicho mais... Sim, ele é o bicho mais forte, sem dúvida nenhuma Porque, assim, além dele ter o poder dele Que ele joga um monte de terra na cara dos malucos, assim É um ataque de terra mesmo, assim, Earth Ele também pode entrar embaixo da terra, cara E entrando embaixo da terra, galera, não acerta ele É muito quebrado E é engraçado que quando a gente jogou esse jogo da vez anterior, né? Não tinha isso, né, velho? Tipo, não tinha esse monstrinho, esse Kuber E o roubado era o macacão, que eu estou usando aqui Que é o Gurox Ele era muito roubadão Então é muito difícil equilibrar os monstros, né? Mas é claro que dá para ser bom com qualquer um, né? Se você sabe jogar... Você que já jogou jogo online, sabe Se você sabe jogar, você consegue se dar bem com qualquer um O jogo, ele está em alfa, tá? O que significa que o pessoal está em fase de testes E está aberto Ou seja, qualquer um que quiser baixar de graça E jogar Seja bem-vindo, tá? Então eu vou deixar o link na descrição para vocês Para vocês poderem baixar o game Poderem testar Poderem aí estar se divertindo Vocês também podem Se puderem, claro Para poder ajudar o estúdio, né, cara Coloquem na sua wishlist Na sua lista de desejos da Steam Do game Para poder saber as próximas novidades Sobre ele, sabe Serem avisados E tem todos os links aí Para as redes sociais também Do pessoal que está fazendo o game Na descrição Além disso, nós teremos uma live Tá? Então teremos uma live aí Vai ser uma live hoje mesmo O juiz está saindo agora Nessa terça-feira Até as 13 horas A live vai ser executada Vai ser feita às 19h30 Às 7h30 no meu canal do YouTube Você vai poder jogar junto comigo Então, cara Baixa o joguinho É levinho É rapidinho de baixar É levinho para rodar no seu PC Cara, tem várias configurações aí Para você poder otimizar, tá? E vem jogar comigo, cara Vou estar lá para jogar com vocês E aí, Gui Se ninguém apareceu E se você estiver jogando sozinho E tiver muita gente assistindo Eu vou jogar com todos os bots E vou apanhar infinitamente Porque é isso Apanhar para o Barry Bang Que nem agora aqui, ó Está apanhando para ele? Não, ele está Ele está Eu e o Barry Bang Estamos lutando Para ver quem vem primeiro, claramente Nossa, eu vi o Ninguém Joga Agora Acabar com todo mundo aqui, velho Aí, ó E o jogo, cara O que eu posso dizer? Ele é um jogo com gráficos bons Tá? Não são gráficos incríveis São gráficos bons Porque ele ainda está em desenvolvimento E também lembrar que Como esse jogo vai ser Para jogar com várias pessoas Em alta performance A ideia é que você não coloque Gráficos tão avançados assim Para que todo mundo possa jogar, né? Senão os PCs mais fraquinhos não rodam Acho que isso é bem importante Assim, acho que a maior parte dos jogos Que a gente joga Tipo, a gente pode falar sobre outros games Aí, sei lá Tipo, os gráficos de um jogo Que a gente joga bastante também O League of Legends Eles não são um primor Eles são feitos para rodar em qualquer PC Então, da mesma forma Aqui nós temos o Cubers A arena é bem grande, cara Eu lembro que a última vez que a gente jogou Nesse modo, a arena aqui Era só uma cidade, né? Plana E agora nós temos vários níveis, né? E o interessante são os detalhes Que eles colocaram aqui Nesse cenário, né? Por exemplo, as telas Exibem os videozinhos De animação do jogo, né? Você passa perto dos PCs E está passando animação Você tem efeito De holografia 3D De alguns itens Na parede Você tem neon Né? Tipo, olha isso aqui, ó Frango frito Flamelicious, velho É basicamente um negócio Totalmente holograma, cara Totalmente holográfico aí Bem bacana O Will já matou 7 Eu estou aqui Fazendo um tour Pelo lugar Sem matar ninguém É uma beleza Acabou de morrer O bicho está na minha frente Ó, aqui o ataquezinho Pessoal Que vai embaixo da terra Ó, matei um Faltam milhões, né? Faltam um milhão Tá 8x1 já agora Nossa, nossa Tomei a ult Tomei a ult do bicho Ult é a habilidade especial, tá, pessoal? É a habilidade máxima De um De um Kuber Aí, né? Não sei como é que ele chama Ou chama de ult Porque quase todos os jogos Chamam de ult, né? Tem que dar Vem de ultimate Vem de ultimate Que é a suprema Isso Só suprema Está pronta Não, não vem roubar meu kill Deixa pra mim Aí você me mandou Era tu ali, hein? Aham Tu não consegue ver? Não dá pra ver os niquil Cabeçudo Eu não estou prestando atenção Desculpa Não usa as equipes do jogo Pois é Nossa, nossa, nossa Me jogaram lá Pro Quintos do Inferno Mas, Will O mestre do Kuber Está vivo contigo? Sim, ele acabou Acabei de ver ele aqui O Sharkry Não é exatamente O melhor de todos O Sharkry O Sharkry é o melhor No nome de todos, velho Nossa, eu estou aprendendo A mexer nesse bichinho Ainda aqui Essa moonflora É forte Sim, ela é forte Mas é estranha Eu vi que também Eles estão dando suporte Parcial pra controle Era isso, né? Aham É, eu estou usando o teclado mesmo Porque eu consegui me localizar melhor Assim, mas Também o pessoal vai poder usar Por onde vai poder usar O seu Todo o seu poder Do seu controle Futuramente, né? E galera Esses jogos Funcionam do seguinte, tá? No momento O jogo está programado Pra chegar só pra PC Tá? Onde vai chegar só na Steam Porém Se for um sucesso Se vocês fizerem esse jogo Ser um sucesso O céu é o limite, né, velho? Aham Sempre funciona assim, cara Eles começam Eles começam na plataforma, né? Depois espalha, velho E aí se funciona na A Espalha Nossa, meu Deus Luíde encanador, cara Tem um Luíde encanador aqui E o Tarsígio, claro, né? Claro, o Tarsígio O melhor de todos Nossa, double kill Aí sim Eu tô com o Passalinho O Passalinho O Passalinho Tapa o cururu Na beira do rio Não, essa música não pode, né? Claramente não Claramente Essa música aí Olha isso aqui É um vídeo família Tá? Quero deixar isso bem claro Um vídeo amizade Que os killers Estão dando uma porrada Olha ali, ó Olha lá, olha lá 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 Olha o tatu Olha o tatu ali, ó Nossa, o Tainaut do outro amigo Tatu aí Doeu Ah, eu peguei o tatu errado Doze milhões de tatus Meu Deus, é muito bom Esse ataque dele, cara O ururu também é forte, cara Aí, ó 11 a 5 Bom, a vantagem Tava em 8, eu acho É, viu? É, ó Diminuir já As batalhas Elas duram 15 minutos, né E Eu acho que Pra esse tipo de jogo Eu reduziria o tempo Tu reduziria Pra uns 10 minutos? Ou tu acha que 15 é ideal? Sim 15 é bom Mas talvez 10 seja melhor Talvez 10 é diminuição da arena A arena é muito grande também Eu achei a arena grande demais Sim, sim Essa é a questão, né Tipo, tu acaba não encontrando Muitas vezes as pessoas Mesmo tendo 12, né Inimigos aqui É, tipo Essa aqui é uma arena provisória, né Sim, sim O tempo eles vão Eles vão ajustar Provavelmente O interessante seria ter, né Diversas opções de arenas Com tamanhos diferentes E aí Esses tamanhos diferentes Determinam também A duração da partida, velho Seria muito bom Então uh Pegar os caras nas costas писиц bakın Ahhhh Me joguei na água Cadê o que eu quero mostrar pra vocês Onde é que tá? Dá pra sair dá água Sim, sim Sim Com o macacão não dava Eu não consegui sair com o macacão Mas eu fui jogar outra antes, né Pra treinar Com o Tatu Quando o Tatu sai da água Olha que enorme isso, cara Aí você pode sair E voltar aqui, ó Como se fosse uma piscininha mesmo É muito bom, velho Eu gosto desse Desses efeitos que eles colocam visuais nos personagens Tipo assim, o efeito de chama Ou o efeito do tatu de quando ele tá girando Sai uns brilhozinhos, né Aham Quem é você? Force of Many, tem um que é o primeiro de muitos Tem Robotnik aqui, cara Eu tô enfriando do Robotnik Robotnik chegou a me trancar uma parede ali Nossa Agora A gente tem que perguntar A esses desenvolvedores, viu Qual é das empilhadeiras, cara Pois é Eu acho que é pra atrapalhar Eu acho que a ideia é atrapalhar Aham Realmente atrapalha Sim As empilhadeiras atrapalham, velho Nossa, só tomei o respawn bonito aqui, cara E aparecendo, hein Quantos segundos? Pronto, voltei Tranquilo, velho Voltei pra apanhar um pouquinho mais É, voltei pra apanhar um pouquinho mais, exatamente Cara, a gente apanha muito, velho Mas assim, a primeira vez que a gente jogou A gente apoiou muito Muito Sim Agora a gente aprendeu um pouquinho, assim Já tá melhor Agora a gente apanha um pouco menos, né Aham Mas a primeira vez a gente pensou Meu Deus, os caras Tá maluco esses bots Aham Os bots são muito bons, velho Mais umas 10 partidas E aí eras isso, né E eras isso, cara Nossa, que que é isso Eu tomei uma ult e fui de base Aham Foi muito forte, cara Parecia uma tempestade de areia É, ult do tatu Ah, tu também foi de base Olha ali o Shark Raya Caramba, é um Tapiroso, né Quase desconecta o cara De tanto tempo que fica Né Nossa, nossa, nossa Nossa, só mamei, velho Mamei Respalha do meio da batalha ali Eu to pensando se a inspiração Para aquele dragãozinho de fogo Foi o Charmander Foi o Gilmon Ou foi o Agumon, cara Foi todos eles Foi Charmangilmon Porque ele tem umas listras de Leopardo, né Aham Nossa, despachei os caras A habilidade está em cooldown Para quem não sabe O que é cooldown, galera Cuidado que você vai dizer Cooldown é quando Você tem que esperar A habilidade recarregar E poder ser utilizada de novo Isso Nossa Eu tomei um negócio O cara de gelo lá Falando os incríveis Exatamente Fica frio aí Fica frio aí Exatamente Piedade das piadas, né Piadas Humor Ai Cai na frente do macacão Cai na frente do macacão É uma triste Ele é o peso Dá muito dano Nossa Fiquei em segundo Que só tinha dois Cala a boca E em primeiro Obviamente Ficou o robô de Nick Ai galera E só pra mostrar Então Esses aqui São os personagens Que estão disponíveis No momento, tá Então temos aí O Minit Griffin Sharkry Gargarena Chipan Capri Spintata Gurox Cururu E Moonflora Desculpa aí Se eu fiz uma pronúncia errada Mas eles que estão disponíveis aí O meu cachorro está latindo no fundo Eu vou dar um Que isso Vou, digamos assim Acariciá-lo E dar um biscoitinho, né Ver se acalmar, é claro É óbvio, né Porque Não, mas é impressionante, cara Quando a gente está gravando É isso aí, velho Mas é isso, pessoal Muito obrigado aí a todos Links aí na descrição Livezinha Hoje Às sete e meia Tá Apareçam lá Nem que seja pra dizer Olha só Tem um cara apanhando Trouxa Que lixo Apareçam nem que seja pra dizer isso E Baixem aí que o game É de graça Tranquilo Agradecer ao Will Pela presença Valeu, Will Valeu, valeu Baixa lá o jogo É isso Joga aqui Bate nele Que é fácil de bater nele Então Só lá bater nele Exatamente Vocês têm uma meta A cumprir, né Você tem que bater Essa surra que o Will me deu Isso E é nóis, pessoal Muito obrigado E até mais Beleza Beleza Amém.